Baby, se eu te liguei, então vem a mil por hora Você quer também, só não demora que eu tô quase lá Quase lá, yeah, yeah Acelera que a gente vai chegar Eu bem que te falei Não vou aguentar mais um minuto sem você Não preciso convencer Porque essa noite você vem me ver Melhor não parar, não, não me deixar na mão Chega junto, cola em mim, que hoje é com emoção Melhor não parar, não, não me deixar na mão Chega junto, cola em mim, que hoje é com emoção Baby, se eu te liguei, então vem a mil por hora Você quer também, só não demora que eu tô quase lá Quase lá, yeah, yeah Acelera que a gente vai chegar